Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Saga com o Sheffield. Estamos aqui próximos de começar a 11ª temporada à frente do Sheffield, 11 anos à frente do clube, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou e hoje nós temos um clube aqui de elite, né? Estamos próximos de ir para o 3º ano disputando a Premier League e agora vamos disputar a tão sonhada Champions League, né? Vamos fazer uma revisão aqui do que aconteceu nessa temporada e vamos partir para cima aí, vamos começar a vender jogador, comprar jogador e vamos montar esse time aí que esse time tem que ser competitivo visando aí a disputa de igual para igual na Champions League e quem sabe levar uma Premier League esse ano, né? Chegamos perto na temporada passada, nessa temporada na verdade, porque a gente não virou a temporada ainda, chegamos perto aqui, ficamos em 3º lugar na Premier League, vamos ampliar aqui a Premier League. Ganhamos inclusive uma grana boa por terminar aqui em 3º lugar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, quando a gente ganhou, ó, foram 47 milhões só por ter terminado em 3º lugar aqui na Premier League, né? Tivemos aí o Amartey como artilheiro, ele também foi o melhor jogador, a gente deve ver essa notícia mais para frente, ele foi o cara que mais teve premiações de melhor em campo, né? E aqui, né, na galeria, só dá Liverpool, né? Então, vamos tentar bater o Liverpool ano que vem, eles terminaram aqui com 18 pontos a mais que o 2º colocado, é muita coisa num campeonato igual a Premier League. O Liverpool simplesmente está disparado, né? É um time muito forte, só montando um bom elenco agora a gente vai conseguir bater esse time maço aí. Então, vamos focar agora aqui nas notícias, vamos dar andamento aí no save e vamos lá, ó. Primeira notícia aqui é sobre os melhores jogadores do Sheffield, né? O melhor 11, onde estão agora? Isso aqui é uma coisa que muitos me perguntam, aonde está ou aonde estão aqueles jogadores que passaram lá atrás pelo Sheffield, quem está acompanhando desde as antigas, vai ficar curioso aqui. Então, vamos dar uma olhadinha, ó. O Paul, o Paul, ele é o lateral esquerdo que mais atuou pelo clube, né? Que teve uma sequência muito boa, é um jogadoraço, baita jogador e ainda tem bons atributos, né? Não para a Premier League, mas se ele quiser jogar uma Championship, né? Segunda divisão, ele tem futebol para isso. Então, vamos lá. O segundo aqui, ó, é o Luiz Henrique, ó. Mito, mito. O cara fez oito gols em uma partida, né? Ele foi lá do Sheffield, ele foi para o Atlanta United, depois foi para o Flamengo, jogou apenas um jogo e depois foi para o Queréctaro do México, né? Foi um baita jogador aqui, né? Um jogador muito importante para a gente. Tivemos aqui também o Charles, né? Que parecia ser um jogador de potencial. Só que por não termos instalações suficientes, eu acho que ele freou a evolução, né? Não foi muito longe. Inclusive, está hoje no Bursley, né? Que está aqui, deixa eu ver onde que ele está. Está na Championship, né? Caiu, na verdade, né? Caiu para a terceira divisão. Dá uma olhadinha aqui, ó. Não, não caiu não. Ficou na Taba da Beirada, né? Na verdade. Taba da Beirada. Tem aqui também o Fryzer, né? Que foi uma baita contratação. Acho que a gente vendeu ele bem caro também. Eu não lembro o valor, deixa eu ver aqui. Ele está no Possible agora. Compramos ele por 825 mil e vendemos por 10 milhões. Ótimo, ótimo. Depois ele ainda foi vendido barato aqui, né? Por 2 milhões e 500 mil. Não sei por quê, porque o cara tinha potencial. Mas tem aquele detalhe, né, pessoal? O Sheffield não tinha estrutura adequada. Então, os jogadores que tinham potencial talvez foram freados, né? Pode ter sido isso. Então, hoje ele está lá no Possible. Tem aqui o Zuma, né? Que era um zagueiro muito bom. Não é aquele Zuma famoso e tal, mas era um zagueiro muito bom. Nós vendemos ele para o Real Oviedo, né? E aí ele foi para o B do Real Oviedo. Depois foi para o time A, jogou até bem, né? Depois voltou para a Inglaterra no Northampton, né? Deixa eu ver aqui por quanto que ele foi. Ele foi por 88 mil, né? Baratinho. A gente vendeu bem. A gente pegou ele livre. Vendemos por 500 mil. A gestão, as gestões passadas, melhor dizendo, eram muito boas, pessoal. Eram muito boas. Eu não tenho nada a reclamar da minha gestão de compra e venda de jogadores. Foi ótimo. Arthur Devos, um baita jogador também. Esse aqui é lá das antigas. Acho que foi na segunda temporada que eu trouxe ele. Ele foi lá para a Arábia, depois foi para a Bélgica, depois voltou para a Inglaterra e está aqui até agora, né? Está muito bom, não. Connor também, um zagueiro que se destacou muito. Está dando até uma nostalgia aqui de lembrar do nome dos caras. Olha só, hein? E o Connor rodou, viu? Nossa, o Connor rodou. Ele saiu do nosso time e foi para o Mihal, logo em seguida para o Rotherham, Blackpool, Wasson, Gillingham. Por último aqui para o Grims, eu acho que é a pronúncia, né? Não sei. Ele rodou bastante. Ele era um baita zagueiro. Ele não tinha tanto atributo, mas ele era um zagueiro muito seguro. Era muito bom. Tem também aqui o Mackie, ó. O Mackie também era um bom volante. Também é das antigas. Rodou bastante, né? Não. Teve três clubes aqui. O que mais? Deixa eu ver aqui. O McDonald, o Smith, esse cara aqui eu não lembro não. O McDonald era um volante, aposentou, né? Esse Smith aqui... Ah, era um goleiro. Lembrei. Era um goleiro até que considerável. Ele jogou até bem, ó. 84 jogos pelo clube. Sofreu 76 gols. Uma média aceitável para o nosso time, né? E o Gibbon era um Nielsen, gente. Ele era um Nielsen. Ele já se aposentou. Deixa eu ver a idade dele aqui. 29 anos, ó. E ele aposentou com 29 anos. Muito pouco, né? Aí, pessoal. Esse é o melhor 11. Ou melhor, esses são os jogadores que passaram pelo clube. Os melhores 11 aí, né? Agora a premiação da época. Focando no nosso clube agora. Vamos esquecer o passado. Vamos focar no futuro, ó. O jovem jogador da época foi o Amartey. O Anthony, que veio livre. Melhor contratação disparado. Disparado. É um bom jogador aí. Jogou muito. Foi um dos responsáveis pela conquista da Liga Europa, né? Tivemos aqui também em cima o Urzi com o melhor gol, né? O gol da época. Vamos ver o gol da época aqui. Só de, né? Só pra gente relembrar o momento. Sou com o Salah Dolly. Eu não lembro do gol. Ah, lembrei. Baita golaço. Baita golaço. E foi o gol do empate? Não, na verdade, não. Foi o primeiro gol, na verdade. É, foi o gol de empate, na verdade. E aqui, por último, a torcida elegeu o Amartey também como o melhor jogador do elenco. Ou seja, o Amartey ganhou o prêmio de jovem da época e também ganhou o prêmio de adepto. Pelos adeptos, pela torcida. O que eu não estou achando aqui, o que eu acho curioso é que o Gabriel Rodrigues, que é um baita jogador, um baita atacante, ele não tá aqui, ó. Olha só, o Sir Jean ficou em segundo, né? E o Anthony ficou em terceiro. Ou seja, esses caras aqui têm tendência a vender mais camisa no que vem. E o Gabriel Rodrigues, que é um baita jogador, não apareceu. Inclusive, o Gabriel Rodrigues ganhou prêmios aí, né? De, sei lá, jogador do Golden Boy, se eu não me engano, ele ganhou um prêmio assim. Enfim, ele ganhou alguns prêmios aí, ó. E as estatísticas aqui, ó. O artilheiro do time é o Amartey, o melhor jogador foi o Amartey também, classificação média. O Anthony, o cara que mais deu assistência, o Oblak, o cara que mais acertou passes, né? Não considero muito goleiro, porque o goleiro tem uma vida teoricamente mais fácil, porque ele passa a bola, geralmente, pro zagueiro, sem marcação e tal. É um passe mais fácil, é difícil de errar. Então, o porcentagem, geralmente, é alta mesmo. Mas, enfim. O Amartey também teve a maior premiação, né? O maior prêmio de melhor em campo, né? E, por fim, aqui, atos de indisciplina, né? Que não conta muito. Aqui na revisão da época, olha só. Nós tivemos aqui um jogo pra esquecer, que foi um 3x2 contra o Watford, né? A favor do Watford, né? E tivemos um 5x1 sobre o Etienne. Foi um jogaço, eu lembro desse jogo aqui, hein? Aqui nas competições, nós fomos eliminados nas quartas de finais da Carabao Cup, infelizmente. Acho que foi com o time em reserva, mas não lembro muito bem. Na Europa League, fomos campeões. Foi o maior título da carreira, né? E na FA Cup, perdemos na semifinal pro Liverpool, que é um baita time, né? E acabou, inclusive, conquistando a competição mais uma vez, né? Vamos ver aqui, ó. Três vezes consecutivas, o Liverpool venceu aí. E foi um jogaço, inclusive, esse jogo aqui, né? Da semifinal. Na Premier League, a gente terminou em terceiro lugar. Foi uma boa colocação também, né? Aqui voltam a falar sobre o melhor 11, né? E tem aqui a reunião das expectativas do clube. Eu só vou aceitar a visão, reunião de fim de época. Vamos discutir aqui os planos. Eu vou fazer o que eu faço sempre, né? Tirar um pouquinho a pressão pra deixar todo mundo motivado e é isso aí. Eu quero ganhar a Champions League. Eu sei que não é possível. É pouco provável. Times da Champions League são bem melhores. Só que eu não vou falar isso. Eu não vou falar que eu quero ganhar, né? Eu vou falar uma... Baixar a expectativa aqui um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a Europa League, né? Classificar pra Europa League por via da Premier League. E os caras gostaram aqui. Isso é bom demais, né? Começa a aparecer algumas estatísticas legais aqui, ó. Jogador do ano. Anthony é o vencedor. E é uma premiação europeia. Ou seja, da Europa inteira o cara ganhou esse prêmio aqui, ó. Jogador do ano das competições. Mas detalhe, o último campeão foi o Fernando Mamani, né? Que é do Manchester United e ele estava disputando a Champions League. Não a Europa League, né? Esse ano quem ganhou foi um cara que disputou a Europa League. Tá aí, ó. E foram três atletas nossos. Anthony, Serjan e Gabriel Rodrigues. Massa demais isso aqui, velho. Mais acima aqui, ó. O Anthony arrecada mais um prêmio, né? Euro Cup Golden Boot, né? Eu acho que é isso aí a pronúncia mesmo. Que é o quê? É uma premiação também da Europa, né? Uma premiação também da Europa, que foi o melhor da Europa League no caso. Aqui é focado só na Europa League. Anthony ganha mais um prêmio aí. Com certeza vai estar bem valorizado. Aqui, olha só, pessoal. Olha a equipe da Europa League, pessoal. A gente teve aqui o Pomecano, Cássio, Oblak, Anthony, Serjan, Dolly, Amartey, Gabriel Rodrigues e nada de outros jogadores. Tiveram aqui Nápoles, né? Dois do Nápoles também, que foi o finalista, né? Disputamos a final com eles. E teve também o jogador aqui do Nice, né? Da França. Tá aí, legal. E o Magrão mostra a evolução. Passando alguns dias, estamos aqui no Sumário Comercial, que é uma das partes que eu mais gosto de observar. Porque a gente analisa a evolução do clube. Muitos poucos vão se lembrar, mas quando eu comecei a saga eu tinha um orçamento global, um saldo global de poucos mil, tipo 5 mil euros no total, o saldo global era muito pouco. E olha só, esse ano de 2028, quanta evolução tivemos, né? Tivemos aqui um novo acordo de patrocínio de 44 milhões por ano. Três novos patrocínios aqui somados deram 44 milhões por ano. Tivemos um acordo mais relevante, que foi uma parceria com a empresa de bebidas, né? Que aqui é o acordo de 55 milhões de euros, muita coisa, por dois anos. É muito bom, né? Aqui embaixo a gente pode revisar algumas coisas aí, né? Nós tivemos esse ano um aumento na receita de televisão, né? Pouca coisa a mais. Tivemos também um ganho aqui corporativo e hospitalidade. Tivemos um ganho também em prêmios de competição e foi um prêmio absurdo. Olha só o lucro que a gente está tendo aqui, pessoal. Olha o lucro absurdo. Nós passamos de 43 milhões para 73 milhões em premiações, né? Por passar de fase, por terminar em tal lugar, em tal competição. Enfim, foi uma premiação muito maior. Em Merchant tivemos também um aumento, mas foi pouco, né? E aqui em venda de camisas, 16 milhões de euros com vendas internacionais. Ou melhor, com vendas de camisas internacionais foram 1 milhão e 600 mil. Foi pouco. Dá para aumentar isso aqui. E o clube aí vendeu 100 mil camisas esse ano, né? Sejam foi o que mais vendeu. Em sequência, Martei, Gabriel Rodrigues, Pogba, ou Pogba, na verdade, e Salah. Foram aí os caras que mais venderam. Bem provável que Pogba e Salah não fiquem mais no clube, né? A gente vai perder um pouquinho das vendas de camisas aqui, mas não tem problema, não. Passamos mais alguns dias. Estamos aqui no dia 31 de maio de 2028. Virando esse mês, a gente vai começar a vender jogadores. A gente vai ter uma possibilidade maior, né? Porque, se eu não me engano, é o momento que a janela começa a ficar mais ativa, né? Tivemos aqui a premiação do Amartey. Mais um prêmio para o Amartey, né? Ele foi o melhor jogador da Europa. Aí venceu o prêmio. Segundo ficou o Lautaro Martínez e depois aqui o Moriba, que é um jogador que eu pretendo trazer, viu? Imagina só o Moriba mais o... Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci até o nome do cara agora. O Tonali, né? Que eu tô falando dele a temporada passada inteira, né? Que eu queria muito ter aqui. Ele tá numa avaliação muito alta. Eu não sei se o Liverpool venderia, mas dá pra poder tentar, né? E olha só o tamanho dele aqui no elenco, como seria, né? Ele tem uma avaliação, assim, afeita de comparação em estrelas, né? Ele seria um meio campo disparado melhor. Depois tem que o Joey, né? Que pra mim não é tão bom assim, não, mas tá bom, né? Veio de graça, né? Tá só evoluindo aqui. Vai ficar no clube, né? Com certeza. Bom, nós temos aqui alguns contratos pra poder renovar. O Pogba vendeu muita camisa. É um jogador que tem uma reputação muito boa. Não tá com atributos muito ruins. Mas eu não vejo ele aqui no clube, não, viu? Eu não vejo ele continuando no clube, não. E, não sei, eu vou colocar aqui pra não renovar o contrato dele. Vou colocar que ele vai ser dispensado. Infelizmente pra ele aí, mas... Tô pensando no clube. Tô pensando no clube. Agora o Joey, que é da base, inclusive... Eu vou renovar o contrato dele, porque ele evoluiu muito. Assim, muito não. Ele evoluiu. Não muito, mas ele evoluiu. Ele só tem 20 anos. Então ele pode evoluir mais que isso. Eu vou renovar o contrato dele e vou deixar ele lá no time B, né? Eu não tô com aquele projeto mais de sub-23 igual eu tinha antes. Só que eu vou deixar alguns jogadores lá pra também o Cristiano Ronaldo ter alguém pra comandar, né? Lembrando que o Cristiano Ronaldo é meu treinador do sub-23 e ele já ganhou um título por lá, né? Então vamos lá. Vou renovar o contratinho aqui. Tá, eu acho que eu não vou mudar. Eu vou tirar só isso aqui. Contratinho baixo demais. E, na verdade, eu não mostrei o que eu tenho aqui pra poder gastar, né? Vamos lá. Vamos pra página inicial aqui. Eu tenho, no momento, 82 milhões, né? Que foi o orçamento proposto lá atrás, lá no vídeo passado, né? Assim que a gente classificou pra Champions League. E temos ainda 9 milhões pra poder gastar em salário, né? Em teoria, isso aqui é muito pra gente. A gente não tava lidando com isso aqui. Isso aqui é só o que a gente pode gastar mais. Quando eu eliminar um pouquinho de salário do time, isso vai crescer até um pouquinho mais. De momento, temos aqui também 170 milhões de saldo global, né? E isso ainda não é o resultado final, eu acredito, né? Eu acredito que não seja o resultado final. Ainda vai ter aquele dinheiro de televisão, né? Que deve entrar. Acho que são 100 milhões, se eu não me engano. Então, a gente pode computar aqui uns 270 milhões, mais algumas coisas que devem entrar aí. Mais as vendas de jogadores. Então, o saldo global dessa temporada é recorde, vai ser recorde, né? Aqueles 100 milhões que a gente vai ganhar mais pra frente, geralmente ele não é computado de uma vez, né? Ele vai entrando à medida que os jogos vão acontecendo. Mas a gente pode computar 100 milhões a mais aqui, com certeza. E até lembrando aqui do que eu falei mais pra trás, né? Que quando eu comecei a saga, eu tinha mais ou menos 10 a 5 milhões de euros o saldo global. Olha só a diferença, né? Vamos computar aí quase 300 milhões de euros em saldo global. Vou vertendo isso aí pra real, vai dar uma grana muito alta, né, pessoal? Então tá aí, eu vou dispensar aqui o Pogba. Renovei o contrato com o Joey Ferry. E agora a gente tem que fazer algumas montagens aqui. Eu vou focar bastante no time B também. Olha só, o Zair, né? Zair, que é um belga. É também formado no clube. E ele teve uma evolução muito, muito boa mesmo. Muito boa. Deixa eu ver o histórico dele aqui, ó. A gente emprestou ele... Ele era do clube, não era? Engraçado, tá falando que ele não era do clube. Não, ele era do clube sim. A gente formou ele aqui, né? Em 25, 26. Ele foi emprestado pra um time da quarta divisão. Teve uma média muito boa. Foi pra um time da Escócia, não teve uma média muito boa, né? Mas atuou bem. Mas evoluiu o que importa, né? Deixa eu ver onde terminou esse time. Deixa eu ver aqui. É, o time dele não tava muito bom, não. Terminou indo não no lugar. Então é por isso que ele não foi tão bem. Se for uma má decisão, ele ter ido pra lá, né? Devia ter ficado aqui na Inglaterra mesmo, mas tudo bem. Ele volta, mesmo não atuando muito bem. Ele vai ter suas chances no time A, com certeza. Tá aí o Zair. Tem que começar a aproveitar esses jogadores aqui. E eu vou focar bastante nisso também. Vou vender alguns. Vou ficar com outros. Olha só o elenco inchado que a gente tem. Eu já vou começar a fazer alguns planejamentos aqui, ó. Deixa eu ver. O Salah, por exemplo, é um jogador que é bom, né? Tem aí dois anos de história aqui no Sheffield, mas ganha muito, né? Então vou dispensar esse aqui também. Esse aqui eu vou oferecer no mercado. Vou tentar fazer uma grana nele aí. Já vou até oferecer agora. Inclusive, qualquer coisinha que vier nele aí é lucro, né? Eu vou oferecendo aos poucos. Eu achei que a janela ia abrir já na sequência, mas não. Ainda faltam oito dias pra janela abrir. Talvez eu tenha dificuldade pra vender os caras por isso, né? O Johnson, que teve suas chances aqui, eu não achei ele tão bom essa temporada, não. Então, ele eu vou mandar pro Sub-23, né? O Daily Horríveis até hoje não tem licença pra atuar aqui, mas ele vai ser uma peça importante, né? Ele deve conseguir essa licença agora dia sete do oito, né? Lá no mês oito ainda. Se ele conseguir, ele vai atuar aqui. Zahri, como eu falei, também vai ficar aqui. O lateral esquerdo aqui, inglês, ele não vai ficar, né? Ele não atuou muito. Ele ficou descontente comigo. Inclusive, deve estar ainda, né? Não está mais não, mas ele estava descontente. O Davis, eu já não acho um lateral tão bom assim pra ser titular incontestável. Talvez eu vá atrás de outro. O Duffy, eu vou deixar ele no time B, embora ele seja muito bom. Mas se a gente precisar, está evoluindo muito também. Se a gente precisar de um lateral direito, a gente busca ele lá no Sub-23. Então, eu vou mandar pro Sub-23 de novo. O Pomecano já não é mais aquele zagueiro incontestável e tal. Eu vou atrás de outro, né? O Thor, eu vou fazer venda nele, né? Ele tem uma avaliação boa. Lembrando que ele veio por duzentos e poucos mil do Sub-23 do Aston, então dá pra fazer lucro nele. E esse zagueiro aqui, eu ainda não tenho confiança pra ele atuar aqui no profissional. Então, eu vou mandar pro Sub-23 também. Então, a gente vai trabalhar com a base? Vai. Mas com cautela, né? Não vamos colocar qualquer um também, não. O Dillard vai lá pro time B. O Salah, já ofereci. Beleza. Tá, o Febrásio, eu gosto dele muito. Mas eu acho que o Febrásio precisa rodar, viu? Precisa de andar e ir pra outros clubes aí. Eu vou mandar pro Sub-23 e lá o diretor empresta ou usa ele lá. Eu acho que o diretor vai emprestar a ele. Jamie Gray, por ser uma lenda, ele fica aqui, né? Mas tá até evoluindo, parece. Mas ele não vai ser usado tanto, não. Esse francês é muito bom, né? Com certeza vai ficar aqui. Augustinho Urza eu vou vender. Eu vou oferecer no mercado quando abrir a janela. O Ferro eu renovei. Vai ficar como quinto, sexto zagueiro aí no time. O Antony me sugeriu um pra vender. Talvez eu venda. Talvez eu venda porque ele vai valer muita grana aí. O Pogba vai ser dispensado, mas dá pro Sub-23, né? Tirar ele daqui. O Glenn, baita lateral esquerdo. Fica aqui com certeza como opção. A gente pode vender sem sustos aqui. Deixa eu ver o Rob, né? Oferecer ele aí. Deixa eu ver. Talvez eu não tenha proposta por eles agora, mas... Vamos ver, né? Vamos ver. O Thor também? Acho que eu vou oferecer o Thor de uma vez. Qualquer grana que for entrar, tá bom. É só pra poder eliminar os caras que eu não vou usar. Vou deixar um elenco mais pequenininho. Só com muita qualidade. Então, o Nick Pop também acho que eu vou vender. É, vou vender sim, porque o Oblak também não vai ficar. Então, Nick Pop também não faz sentido ele ficar. Vou até listar, inclusive. Zero por ele, tá bom demais. E vamos passando os dias aí. O nosso Nielsen ficou descontente por ter ido pro time B. Vou falar com o Pogba aqui, embora o Pogba vai sair do time, né? Deixa eu ver aqui. Tá, eu falei com ele que vale a pena dar um passo pra trás pra depois dar dois pra frente. Ele não aceitou. Vou falar com ele aqui que não vai mudar nada, que é isso aí. Beleza. Ah, ele vê que o IPSG fizeram proposta, mas com contribuição pelo jogador. Aí é complicado. Mas eu prefiro até vender. Vocês lembram da temporada passada, né? O Lukaku, né? O Lukaku recebeu uma proposta muito alta por ele. Acho que foram vinte e poucos milhões. Só que tinha contribuição. Eu não vendi, achando que ia conseguir uma proposta melhor depois. Depois vieram propostas menores com contribuição de novo. Então, eu vou aceitar essa proposta aqui. Dez milhões e a gente elimina mais ou menos quinhentos mil de salário aqui na folha. Aí eu vou rejeitar também a proposta do Baili Verkilsen. O Rob recebeu proposta também, ó. Trinta e três milhões do Burley. Deixa eu ver se dá pra aumentar isso aqui. Uma baita proposta. Vou aceitar. Ele quer ir pra onde? Pro Manchester City. É, mas o Manchester City não fez proposta, né? Então, tem jeito de ir pra lá, né? Deixa eu tentar trinta e três milhões aqui também. Que aí ele tem duas opções, né? Tá, vamos tentar pelo menos trinta. Que aí dá pra aceitar. Trinta. Vamos fazer grana aqui. Tá, eles não quiseram. Vou rejeitar. Ele vai pro Burley mesmo, se ele quiser, né? Pelo TOR, ó. Onze milhões. Pra mim tá ótimo, hein? Onze milhões aqui. Deixa eu ver. Provavelmente é a proposta fixada, né? É, fixada. Vamos aceitar S as iguais, né? Ou mais altas. E as menores a gente rejeita aqui. Beleza. Então, a gente já tá fazendo aqui. Deixa eu ver quanto. São 55 milhões nessas três vendas, ó. Olha só, hein? 55 milhões nessas três vendas. E uma economia de 1 milhão e 530 mil em três jogadores que estamos vendendo. Então, 55 milhões é muita coisa. Vai ajudar demais aqui pra gente. Beleza. Fora que a gente vai perder aqui, né? O Pogba, né? Perder entre aspas. E vai ser mais salário economizado. Bem provável que vendamos aí também o Urze. Vou esperar a janela abrir pra poder tentar vender. E aí, mais salário economizado. O Nick Pop não teve aqui proposta por ele. Deixa eu tentar de novo. Mais salário economizado. E o próprio Oblak, que ganha muito, né? A gente vai tentar também. E aí, o que que eu vou fazer? Vendendo o Oblak, eu não vou ficar sem goleiro. Eu tenho duas cartas na mangas. A primeira delas é aqui no Liverpool, né? Nós temos aqui hoje o Alisson não é mais titular. Só que tá muito bem. Olha só. O Alisson com 35 anos. Tá valendo 19 milhões. Deixa eu ver quanto o Liverpool gostaria por ele, ó. Ele não tem interesse no empréstimo, mas ele tem algum interesse na transferência. Eu pagaria 30 milhões no Alisson, com certeza. Seria um baita goleiro. E ele é multicampeão, né? Ele ganha muitos títulos aqui pelo Liverpool. Não é mais titular, mas olha só a galeria do cara, né? Muito título. Dá pra trazer, com certeza. Seria meu goleiro aí. Outro goleiro que eu poderia optar, né? Pela transferência seria o belga Martin van der Voort, né? Acredito que seja essa a pronúncia do nome dele. E ele é um jogador que é titular hoje no Chelsea e é muito bom. Ele tem estatura boa, tem uma idade boa, só que ele tá bem carinho. E deixa eu só ver um negocinho aqui que eu ia olhar. É quanto eles pediriam por ele. É, a Ikea já ficou um pouquinho mais cara, ó. Só que seria um goleiro pro futuro, né? Se eu contrato ele agora, com certeza eu poderia contar com ele por mais temporadas. Até porque a saga do Sheffield não tem hora pra acabar. E bem provável que a gente faça ela em live mais pra frente também. Então já seria um baita goleiro aí, pensando no futuro, né? Vou pedir um outro relatório do analista, né? Pra ver aí quanto o Chelsea realmente quer ganhar por ele, né? E a gente vê aí, a gente avalia as duas opções, né? Ou a gente pode trazer ele e trazer um outro goleiro aí. Eu tenho algumas observações em curso, ou melhor, umas tarefas em curso, sobre o goleiro jovem. Quem sabe a gente traz um experiente e um jovem aí. A primeira saída vai ser aqui do Mohamed Salah. Além disso, teve o Oblak que esqueceu preocupações, né? Com minhas palestras, né? Ele tava descontente de não tá mais. Só que eu acabei pensando aqui, dá pra vender o Oblak, hein? Oferecer o Oblak aqui porque ele ainda tem tempo de contrato. Ele já tava até listado, na verdade, agora que eu vi aqui. Vou oferecer ele de novo porque ele ganha um alto salário, já dá pra eu poder eliminar. Aí, depois a gente... Ó, já tem proposta aqui, ó. Sobretempo fez proposta. Tá, acho que foi só o sobretempo, né? Tá bom. A proposta tinha aqui, se for boa, a gente vende, né? Aí, ó, foram vinte e seis notícias. Temos aqui mais uma contribuição salarial. Vou aumentar um pouquinho aqui o valor. A gente deixa a contribuição aí. Né? Fazer o quê? O salário dele é muito alto, então... A gente não vai conseguir vender assim, não. Ele não é um jogador top um mais, né? Aliás, nunca foi, né? Mas eu falo top europeu, na verdade, que eu quis dizer. Ele não é um jogador top europeu hoje. Então, vai ser difícil vender. É, vinte e um milhões por ele, mais a contribuição aí de trezentos e quarenta e nove mil por mês, né? Tá, beleza. A gente elimina aí... Deixa eu ver quanto ele ganha. Ele ganha hoje... Um milhão, cadê? Ele ganha um milhão em alguma coisa. Deixa eu ver no contrato que vai ficar mais fácil, né? Na verdade, ele ganha 845 mil. Me equivoquei aqui. A gente eliminar aí uns 600 mil, 500 mil e pouquinho aí. Acho que é uma boa, vai. É uma boa. Esse atleta aqui, ó. Um bom atacante, né? Ele tá num custo muito baixo, hein? Muito baixo esse carinha aqui. Deixa eu ver aqui o potencial dele. Olha. Acho que o potencial dele tá em três estrelas, duas e meia. Deve ser por isso que ele tá barato. Não compensa muito, não. Mas tá barato. Tem muita observação boa aqui, ó. Esse zagueirinho aqui eu tava observando há bastante tempo. Ele tá lá no... Do Von Rampton sub-23. Dá pra poder trazer. Seria um zagueiro muito bom. Só que eu tô pensando aqui numa formação mais ou menos aqui, ó. Com três zagueiros. E ele não seria um zagueiro pra jogar ali numa linha alta, né? Porque ele não tem aceleração. Ele não faria a parte nem de cobrir nem um zagueiro com bola normal. Então, acho que por enquanto não vale a pena, não. Deixa eu ver qual que é o custo. Não tem nem o custo aqui ainda, não. Então, não vale a pena. Esse carinha aqui também é muito bom. Mas ele dificilmente viria aqui pro nosso time. Ele é um meio campo aí muito bom. Tá bem avaliado. Ainda tem três anos, quatro anos de contrato aí com o Atlético de Madrid. Mas fica aí na lista, né? O Hudfrey, esse cara aqui vai ser contratado. Já vou dar até o contrato agora. Ele tá sem contrato no Norwich. Ele ainda é um zagueiro que dá gás aqui. Tem atributos que eu gosto, né? Então, vamos contratar ele aqui. Apesar dele ser baixinho, mas é um zagueiro muito bom. Só que ele não vai ser importante, não. Só como jogador titular regular. Ainda bem que ele aceitou. Vou pedir aqui uma sugestão do meu diretor. Ele acha que o contrato ideal pra ele é esse aqui. Se for legal. Muito baixo o contrato. Vamos aumentar um pouquinho porque ele pode acabar fixando. Ele pode não ter gostado da proposta e fixar a proposta. E eu vou ficar entre a parede, né? Eu vou deixar os bônus aqui por presença. Por jogos sem sofrer gols. Por não ser utilizado. Não vou deixar, não. Isso que eu vou tirar. O resto eu vou deixar e vamos... É, propostinha até boa. Dá pra negociar aqui. Ele ainda quer um prêmio de assinatura aqui alto, né? Deixa eu abaixar pra uns 3,500. Tá. Eu vou deixar nos 400 aqui o salário dele. Deixar o prêmio de assinatura desse jeito mesmo. Tá aí. É um zagueiro bom que vem pra ganhar muito pouco, né? Valorzinho bem, bem baixinho aí. Gostei, vai. Gostei. Vamos ver aqui o próximo aqui da observação. Já tá transferido já pra Lásio. Então não dá mais. Daniel Prazeres. Muito caro. Mas deixa eu ver ele aqui. Eu não acho que vale a pena o investimento não, viu? Ó, um zagueiro aqui, hein? Zagueiro bom parece. Deixa eu ver. É, um zagueiro que tem bastante aceleração. Tem a parte técnica, parece que interessante. Ele tá abaixo do Cassio. O Cassio é um zagueiro bom. Mas eu não sei porquê ele... Por mais que ele tenha velocidade e aceleração, ele parece um zagueiro com freio de mão puxado. Ele vai correr atrás do jogador, ele não alcança. Não sei porquê. Então, o Cassio esse ano vai ser aquele cara titular, não. Embora era pra ele ser, né? Ele tem atributos pra isso. Mas não vai ser por enquanto, não. Esse carinha aqui tá na lista aí. Vamos ver depois, né? Deixa eu ver. Tem muita observação boa aqui. Deixa eu ver esse cara aqui. Um zagueiro bom, hein? É um volante, na verdade, né? Mas é bom. Dá barato, inclusive, né? Eu não lembro de eu ter observado esse cara mais, não. Mas olha só. O precinho tá até condizente com o que ele tem de atributo aí. Vai tá tudo na lista. Então, depois eu olho direitinho. Zagueiro croata. Esse aqui tá muito caro. Esse carinha aqui é muito bom, ó. Kaique Henrique Aranha. Ele é um jogador que foi titular muitos anos da seleção brasileira. É um goleador, né? Do Benfica. Deixa eu ver os marcos dele aqui, ó. Ele tem bastante prêmio individual, né? Não vou falar individualmente aqui, mas tem muita coisa individual aqui. Dá pra ver. Jogador do ano da Liga Portuguesa. Enfim, melhor 11 da época. Melhor 11 global. Enfim, tem muita premiação. Ele é um jogador muito bom. Tá bem carinho, mas... Vamos ver depois aí, né? Goleiro reserva. Esse aqui seria um goleiro reserva. Eu lembro desse aqui que eu observei. Do Flamengo. Muito bom jogador. Só que eu não sabia o preço que ele tava avaliado. É um goleiro que dá pra trazer aqui. Só que o problema é que ele vai pedir licença, né? Aí é complicado. Se não tiver licença, ele não joga igual o Deleu Rivas, né? Que tá aqui no time até hoje e não tem licença de trabalho. Aí vamos colocar o Gustavo. Vamos pedir uma informação aqui. Deixa eu ver só um negócio aqui. Meu observador não trouxe pra mim as informações, né? De quanto o Flamengo gostaria nele. Porque o Flamengo não tem intenção de vender. Vou pedir aqui uma informação pro Flamengo. Dependendo, pode ser nosso goleiro reserva. Aí a gente vai lá atrás do Alisson e seria dois bons goleiros aí pensando no futuro. O Alisson quer ganhar um salário muito alto. Mas a avaliação aqui, o custo por ele seria muito baixo, né? E é um goleiro que dá, mas bastante lenha pra queimar ainda aí. Então dá pra poder pegar ele aí daqui a pouquinho. Prodígio aqui. Belga, muito bom. Olha só. O Ederson era um goleiro que eu queria antes, mas agora eu já não quero mais não. Perdeu muito atributo físico, né? Embora o atributo de goleiro líbero seja muito bom. Mas hoje eu não quero mais. Ele era o terceiro goleiro hoje do Liverpool, do Manchester City, né? Mais um goleiro aqui. Brasileiro, né? Mas esse aqui também não é muito bom e tá muito caro. Esse Matias aqui, pessoal, ele é muito bom. Não tenho observação completa dele ainda, mas já melhorou bastante. E ele é um jogador que meu olheiro achou. É um jogador bom. Já tá pronto já. Tem 18 anos. Avaliado em 1 milhão e 300 mil. Ganha salário de formação ainda, né? Só que aqui no relatório fala que ele não vai obter licença de trabalho. É um goleiro bom. Muito bom pra essa reserva. Na estatura dele, 86. Na estatura que eu gosto, mas é um goleiro que dá pra trazer com certeza. Então a gente já tá formando aí mais ou menos o que a gente quer. Já contratamos um zagueiro. Esse zagueiro aqui eu lembro que ele era muito bom também, ó. Atributos físicos dele são muito bons. Se eu quiser jogar na linha alta, seria perfeito junto ali com o Gutfrey. Com certeza. Então posso pensar nesse zagueiro aqui também, né? Posso pensar nele. O Donali tá aqui, ele não tem interesse na venda por enquanto. Mas eu sei que se passar o tempo aí... Olha, engraçado, né? Ele tinha interesse relativo. E agora tá falando ali que ele não tem interesse mais. Só que o seguinte... Acredito eu que virando a época, Quando a gente já estiver inscrito na Champions League, A gente consiga convencer o Donali aí. É um jogador pro futuro aí. Pro futuro que eu falo é... Vamos tentar depois ir atrás dele. Tem aqui o Thiago Almada, que é um baita meio campo, né? O custo dele não seria muito caro. Não seria problema pra gente. Pode ser uma contratação, né? Ele faz as funções aqui de ataque e criação. Também joga um pouquinho recuado, mas não muito bem. Seria um meio campo muito bom pra gente aí. É um jogador que eu gosto muito. Vou pensar nele aí. Mais um meio campo aqui, né? A Gudelo, que é um colombiano, tá no Palmeiras. Esse já tem a licença, se ele quiser vir, olha o passe dele, hein? Seria um baita meio campo, hein? Esse carinha aqui dá pra trazer, com certeza. Então vamos pensar nele depois. Esse carinha aqui, ele seria meu ponta pela esquerda, com certeza. Ansu Fati, muito bom. Ele seria... Nossa, em sombra de dúvida seria muito bom. Mas aí eu tenho que esperar virar a época mesmo, virar a temporada. Porque a gente, em teoria, nós estamos ainda na temporada 10. Tem que esperar virar pra temporada 11. Pra gente estar registrado como um time que vai disputar a Champions League. E aí a gente consegue ter uma reputação melhor até, né? Inclusive, falando de reputação, nosso time já tinha essa reputação, manteve-se nela, né? E a reputação hoje... Essa skin aqui não mostra direitinho, deixa eu vir aqui, ó. Reputação continental. Desde que a gente foi pra Europa League, a gente já tinha a reputação continental. Tá só melhorando. Agora só falta a gente ter reputação mundial. Isso aí vai ser difícil. A gente teria que ganhar uma competição muito boa. Hoje nossas instalações são boas, né? Três estrelas. A gente pode melhorar isso aqui. Um dia, quem sabe, vai ser cinco estrelas, mas por enquanto não. Por enquanto eu não tô usando o dinheiro pra instalação. Desde a última vez, né? Que a gente melhorou ela. Mas assim que eu definir meu time, dependendo do orçamento global que eu tiver, eu já vou pedir a direção ou melhoria na camada de jovens e na instalação de treino também. Então eu mostrei o resumo das observações que eu pedi, né? O Renan Lodge tá aqui. O Renan Lodge, inclusive, é melhor do que o Afonso Davis, ó. Bem melhor, né? Inclusive o Robb tá melhor que os dois. Estranho isso aqui, mas o Lodge seria um bom lateral pra mim. Ainda não é o lateral que eu quero, não. Eu quero laterais velocistas, mas o Lodge fica aí na lista, com certeza. Aqui no dia 4 de julho, fomos convidados, parece, pra disputar uma competição Supercopa Europeia. Ou seja... Ah, na verdade é uma competição que já é oficial, digamos assim, né? Deixa eu ver aqui. Se tem alguma coisa de premiação? Não tem. Eu não sei se chega a ser oficial ou não, mas é uma competição entre o campeão da Europa League e o campeão, acredito, da Sul-Americana, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Eu acredito que seja o da Sul-Americana. Sul-Americana, Sul-Americana, deixa eu ver... Sim, isso mesmo. O último campeão da Sul-Americana foi o New Zone Boys, que vai jogar contra a gente agora. Então é isso mesmo, vamos jogar contra o New Zone Boys. Deixa eu ver qual data será isso aqui. Esse seria o nosso primeiro título aqui na temporada, né? Deixa eu ver... Vai ser na próxima temporada, dia 13 do sete. Ou seja... Daqui a pouquinho... Deixa no mês sete. Junho é mês sete, não é? Deixa eu ver aqui. Ah, na verdade mês sete é o de julho, né? Então, no próximo mês ainda vai ter esse jogo aqui. Até lá o time já vai estar com certeza montado. Quem sabe ganhar o primeiro título aí de muitos, né? Próxima temporada tem muita coisa em disputa aí. Bom, o Flamengo rejeitou aqui a proposta, né? Ou informação pelo Luiz Gustavo, que é um baita goleiro. Então a gente vai num pouco menor, um pouco menos bom do que ele. Só que seria um goleiro muito bom pro futuro aqui. Lá no Racing, né? Que eu já tinha mostrado. Aí, vamos dar uma proposta no Matias, então. Só que eu sei... E aí ele faz goleiro livre, ó. Muito bem, inclusive. Muito bem. Vamos dar uma proposta por ele aqui. Antes que ele renove o contrato lá. Aqui fala que ele não vai conseguir obter a qualificação e etc, etc. A gente pode comprar ele e emprestar, né? Pode ser. Pra algum clube da Europa. Aí a gente vai estar com certeza evoluindo nosso goleiro do futuro, né? Então a gente pode manter o Alisson. Contrata um goleiro experiente pra essa reserva do Alisson. E deixa esse cara aqui evoluir na Europa. Pode ser. Deixa eu tentar ver aqui. 26 milhões é muita coisa. 26 milhões. Deixa eu pagar aqui 7. Vamos dar aqui em prestações mensais 7 também. 14. Tá, deixa eu ver como é que o clube reage a isso aqui. Deixa eu fixar os 30%. Aceitaram, né? Não aceitaram. Aceitaram, aceitaram. Beleza. Então 14 milhões, né? Num goleiro aí promissor. Não é muito bom no atual momento. Mas engraçado é que fala que ele vai obter a licença, na verdade. Na verdade não fala que ele não vai obter. Eu acho que tinha mensagem aqui alguns dias atrás quando eu mostrei ele. Mas beleza. Tá, ele não aceitou. Tá aí. Ele não aceitou. Acredito que não vai ser o melhor momento agora contratar jogadores então. Porque se nenhum cara que não é titular no Racing e aceitou, vai ser complicado, viu? Mas tá bom. Ele vai ficar pro futuro aí. Depois a gente tenta ele de novo. Porque ele é um jogador muito bom. Proposta tinha sido até boa. Tá, e o Feb acabou de renovar o contrato com a gente. É um jovem muito promissor. Talvez não seja promissor, mas ele vai gerar retorno financeiro, talvez, em venda, né? Por isso eu renovei com ele. Não valia a pena dispensar, não. Ainda falta aqui o Oblak ir pro Sonhampton. Falta também o Rob sair pro Burley. E o Thor sair aí pra algum dos clubes que ele aceitou aqui, né? E aí somando isso tudo aqui, ó. Dá 66 milhões, né? Muita coisa. Fora que o Salah já foi pro PSG, hein? Então é 11 milhões aqui, 33 milhões aqui, 21 aqui. Dá 66 milhões e uma economia de mais de 1 milhão de euros. Deixa eu só ver meu saldo global aqui de novo. Ah, engraçado que eu vendi o Salah e não entrou muita coisa aqui não, viu? Nem no orçamento de transferências. Aliás, aumentou um pouquinho sim na transferência, né? Era 82 milhões e foi pra 86. E eu vendi o Salah, foi por quanto? Deixa eu ver aqui. Engraçado, hein? Meu saldo não aumentou muito. Estranho. Deixa eu ver aqui. É, o Salah não computou aqui na saída ainda. E também não está no clube mais. Ele foi pro PSG. Deixa eu ver. Cadê? Ele não tá aqui mais, ó. Aliás, ele tá aqui sim, ó. Ah, tá. Então é por isso. Então ele não saiu ainda, por isso o saldo global não aumentou. Mas o orçamento de transferência aumentou um pouco. Tá, então beleza. O Black vai sair agora. Mais 21 milhões aí entrando pros nossos orçamentos, né? Só vão entrar pro saldo global quando ele definitivamente sair, de fato. E 8 milhões aí vão ser acrescidos no orçamento de transferências, tá? O de frente chegou aqui no chefe de vamos aceitar. Ele já vai vir em definitivo já de imediato, né? É, acredito eu. Deixa eu ver. Não, na verdade não vai, não. Ainda tem que terminar o contrato dele lá. Então, beleza. O de frente tá aí. Um bom zagueiro. Vai ser titular, né? Acredito eu. E a gente tem que renovar o contrato com o nosso News, hein? Agora que eu tô vendo aqui, ó. O contrato dele se encerra ano que vem. Vamos renovar aqui, ó. Ele quer ser um jogador importante, jogador de plantel, depois regular e depois importante. Acho que é uma boa programação pra ele aí. 5 anos de contrato. Contratinho bem clean. Ah, eu vou aceitar esse contrato aqui. 86 mil, né? Por mês. Muito pouco pra ele, pelo jogador que ele é. E tá aí. Inclusive, ele é convocado e ele é titular absoluto da seleção sub-21 da Inglaterra. Aqui no dia 7 de julho, chegou uma manchete falando que a direção do Sheffield espera que eu fique pra próxima temporada, ou melhor, pros próximos anos, né? Porque o Real Madrid parece estar interessado em minha contratação. A gente tem uma cláusula aqui com o Sheffield e o Real Madrid estaria disposto a exercer essa cláusula pra poder me contratar. Seria interessante ir pra um outro clube no futuro maior, né? E conquistar títulos e ir pra uma seleção e finalizar a saga. Isso não tem prazo ainda. Eu nem sei quando essa saga vai se encerrar, mas seria interessante. Agora não. Então, se o Real Madrid me propõe um contrato, eu vou recusar na hora. E aqui a gente vai finalizar o vídeo e eu peço a contribuição de vocês com jogadores e sugestões, tá? Deixem aí nos comentários as sugestões de vocês. Eu vou criar uma listinha, vou colocar todo mundo em observação. E o próximo vídeo a gente vai estar observando e contratando as nossas peças. De momento, estão saindo o Black, o Salak, já saíram, né? O Richard, que foi uma contratação baratinha, a gente tá lucrando em 11 milhões dele, né? E também o Rob. No total, a gente tá aqui lucrando 77 milhões com isso tudo. Uma economia salarial de 2 milhões e 730 mil, ou melhor, 2 milhões e 370 mil. É uma economia muito boa. E entrando no momento, temos o Ben Gutfrey. Gastamos somente 511 mil com a vinda dele e a gente vai estar... Melhor, 511 mil é o orçamento salarial que a gente vai consumir no mês com ele. E gastamos apenas 175 mil euros, uma contratação baixa, a primeira de muitas aí. Eu vou contar com a contribuição de vocês. Mas, de momento, eu quero jogar nessa formação aqui, né? Então, eu preciso de zagueiros rápidos. Preciso de um goleiro livre, que pode ser o Alisson, né? E laterais rápidos também. Eu já tenho dois laterais direitos muito bons, né? O Lorival é um deles, inclusive. O voo é o reserva dele, né? Que é da seleção colombiana. Melhor, um é titular da seleção brasileira, que é o Lorival. E o outro é titular da seleção colombiana. Outro detalhe também é que eu vou jogar ainda com os pontas, né, pessoal? Eu não tenho a formação aqui mais pronta. Mas devo montar com pontas aqui, né? Não vai ser essa estrutura aqui, não. Não vai ser esse desenho, não. Mas eu preciso de pontas também que façam funções tanto recuadas quanto extremos mais avançados também. Então, conto com a contribuição de vocês. Finalizamos assim. De momento, temos 93 milhões para poder contratar. É muito pouco ainda. Então, a gente vai ter que ser bem inteligente no mercado. E temos um saldo global de 165 milhões de euros, que vai ser aumentado quando os jogadores saírem. Nossa folha salarial ainda pode ser reajustada. A gente pode ordenar um pouquinho para transferência. A gente pode vir a fazer isso no futuro. E ainda vamos ter uma economia muito grande quando os jogadores saírem aqui do clube. Então, é isso aí, pessoal. Termino por aqui. Aquele grande abraço. E fui! Aquele grande abraço.